Música Muita ação de peixe Explica aí gordo Então galera, explicar aqui pro canal do bicho aí Vamos sair a noite agora na busca deles Vai fazer uns registros ocasionais dentro do carro A velocidade de 15 a 20 km por hora Enquanto a gente faz esses percursos da fazenda A gente tentando jogar lanterna no olho do bicho Brilhou o olhinho lá, a gente para o carro E tenta descobrir o que é, tem que identificar E o outro equipamento? Esse aqui é o Silibim, ele é um pouquinho mais forte que luz branca Luz branca eu prefiro, hein? Na represa lá, vou ver trair até E tem um Silibim com luz amarela que tá desligado É, fora adicional Mas deu pra ver aí Os equipamentos que vamos usar hoje Desce do carro, como é que faz? Galera, achei um casal de Lobo Guará aqui, ó Poco Ali, ó Olha lá, tá lá, ó Tá vendo? Olha lá, ó É pra jogar na... Ó, é o casal Olha o olho, galera Lobo Guará, mano Tá vendo? Tá conseguindo, Guilherme? Achei um ali o outro Não pode tirar a luz de jeito nenhum, Guilherme Pronto, pronto Parei, parei, parei Não vou Galera, a gente ligou uma câmera trepa ali de armadilha Guilherme tá soltando a sardinha aqui Pra atrair os animais E... Abacaxi Você abre a lata ou você joga esse azeite aí em volta? Não, não, tudo Joga o olhinho e depois joga os pedacinhos Beleza Cadê o canivete? Tá aqui, Zé Canivete? Pode ser sem, né? Galera, minha função aqui era essa Então começou muita ação de peixe Estamos pegando agora os peixes aqui à noite Fim fazendo a medição Tirando foto Olha que senhor lambarinho que eu peguei Eu queria mesmo é ver uma traíra, né? Vamos ver se sai uma traíra aí hoje Isso aí, Zé Não, mas ele não tá saindo a referência Ele é do tamanho da régua Tira só um pouquinho Levanta um pouquinho Guilherme, faz a soltura do espécime aí pra gente Soltura do animal Soltura do animal, com certeza Vai ganhar a vida, meu amiguinho Não vai Duro Fodeu Tadinho Ele vai voltar, Fê Lógico que volta Pode calmar que ele vai Tá saindo meio ruim Daqui a pouco vem uma traíra onde pau Galera Então acompanha aí E muita ação de peixe Deixa ele nadar que se o pessoal fala que não é matou ele Mas não vai morrer Pronto Vai ter pregação Imagina, a traíra vem pau Galera, eu não aguento, né? Já tive que pegar uma trairinha aí O bicho que eu mais gosto, Fê Sabia? De todos os bichos Gosto tanto quanto bandeira Não aguenta, não aceita Essa aqui eu tenho que fazer a soltura do animal Vai ganhar a vida Deixa ela aqui, ela se vira Pro outro lado, Fê Animal incrível E vai ficar aí a noite toda Galera Achei a jararaca, bicho aí Bicho é brabo Pode pegar ela na mão, Guilherme? Você conseguiu? Lógico que eu consigo, Fê Que brinca, Fê Tô zoando, mano Linda, velho Não, vai ter que tocar ela Pra gente passar Quer tocar ela pra água Pra você ver ela agindo? A natureza acontecer? Segura aí A natureza acontecer As frases de impacto Que o cara solta, né? Pra saguar Você quer pegar ela na rede? Pra você ver? Calmou, calmou, calmou Calou, calmou, galera Não, isso aí não pode ter, Guilherme? Brincadeira com cobre-mato Você pegou ela? Não Não deixa ela Falar que viu cobra É porque viu mesmo Não pode brincar com isso Não sei Não gosto de brincadeira de cobre-mato Deixa ela ir embora Tô com o pão, hein, galera E muita ação de arará Essa é grande, hein? Essa é pequena, Fez É ligeira demais Foi Tem que ter uma pinca, né? É, faltou A gente tá meio a pé De alguns materiais Pra gente trazer Galera, tem mais uma espécie ali Nosso grande biólogo Diz que é um tiburé Vinicião Mestre dos peixes aí Vamos tá avaliando Não conheço Porque não pesquei Conheço as espécies Como é que a gente pesca, né? Do dia a dia Assim Da onde? Aqui Um lugarzinho aqui Olha lá, Zé Tem mesmo Vem filmar A natureza tá acontecendo Ô, bicho pau é raro É, tipo esse bicho é difícil, mano Deixa eu ver se eu entendi Uma jararaca Eu vou meter a mão Caraca, você enxergou Esse bicho pau, Isa Vamos, vamos Posso soltar? Vou soltar A natureza tá acontecendo Boiou, morreu Tô usando Foi lá pro fundo Boa Daí, mano Depois a gente vai fazer Mais uma Uma ronda aí Em mais três dias A criatura A natureza acontecendo E depois dormir, né? Então isso aqui A gente vai encerrar daqui a pouco O vídeo de hoje Vai ser um vídeo por cada dia Então acompanha aí E mutação de peixe Galera, última câmera trepa Então, hein? Jogamos aí Sardinha Abacaxi Maçã E paçoca Vamos esperar aí Ver o que pega Loucura, loucura